Conferindo então o nosso boletim de pecuária, uma quarta-feira que deve ser aí de temporais já na região sul devido a formação de um novo sistema de baixa pressão que vai dar origem a um ciclone extra-tropical a partir de quinta-feira. Vai se afastar rapidamente do Rio Grande do Sul, formando uma frente fria que deve chegar em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, na noite de quinta, madrugada de sexta. Temos que, antes de adentrar com mais detalhes na previsão do tempo, a nossa interatividade de Santa Luzia do Oeste, lá em Rondônia, temos a situação que é o seguinte, máximas que ficam na casa de 33 graus, com a chuva retornando somente lá em novembro, entre 23 a 28 de outubro. Tem até um bom volume de chuva aí para essa quarta, quinta-feira, mas depois é um predomínio de tempo mais firme. A partir de novembro, chuvas mais agrícolas ajudando a repor a umidade do solo. Então, muita atenção nessa quarta, pois os temporais devem se concentrar em Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul e também interior de São Paulo, região interior da região sul, que além das jajadas de vento passando até de 70 km por hora, possibilidade de queda de granizo. E a tendência da quinta-feira é desses temporais continuarem aqui no centro-oeste, avançando também para demais áreas do norte do Paraná e também São Paulo. Sol mesmo na quarta, região nordeste e parte da região norte, com máximas que se elevam em Cuiabá, ficando na casa de 38 graus, e a chuva em cinco dias se concentra no centro-sul. Ou seja, uma boa notícia para o pecuarista, principalmente para quem está implementando a primeira safra de milho, como também a soja. No Mato Piba, predomínio de tempo mais seco, já que a chuva só deve retornar mesmo na segunda quinzena de novembro.